Elimine 3 quilos de cocô preso e perca peso em apenas uma noite. Uma dieta desintoxicante é perfeita para acelerar a perda de peso. No momento que você elimina as toxinas, seu corpo fica limpo e ocorre uma perda de peso mais constante. Com esse tipo de dieta além de você eliminar toxinas, você também elimina o excesso de água e gordura do seu corpo. Isso ajudará muito você em uma vida e um corpo mais saudável. É importante mencionar que antes de iniciar esta dieta, você deve eliminar completamente o consumo de laticínios, carnes vermelhas e farinhas. Por outro lado, é importante que você aumente o consumo de alimentos ricos em fibra, baixo teor de gordura e especialmente beba muita água. Antes de começar a desintoxicação, dois dias antes elimine completamente o consumo de qualquer tipo de laticínios. Beba um chá de ervas com propriedades desintoxicantes, antes do café da manhã. Beba um copo de água com o suco de dois limões. Café da manhã Beba uma xícara e meia de suco de abacaxi. Entre o café da manhã e o almoço, beba uma xícara e meia de suco de cenoura. No almoço, beba um suco preparado de cenoura, aipo, espinafre, salsão e algas marinhas em seu cardápio. E antes de jantar, beba um chá preparado com gengibre e hortelã uma hora antes de jantar. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.